Beleza Ok Os switches Ok Normal, enough Ok, how to breathe, break pennies Watch Ok Ok Vamos agora aqui, sistema de fogo Um Opa Dois Ok Outilamp agora Beleza Ok Lamp test Já foi IBF 0 e 0 Primeiro Está aqui Está com 1025 1025 1025 1025 1224 24 Então esbarro Valeu, Mossoró E a gente dá um ramp 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 Está livre aí, Alê? Ok Motor 2 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.